Chega um paciente pra você e ele apresenta, principalmente mulheres nesse caso, dores nas costas no período menstrual. O que você pode pensar sobre esse assunto? Uma das coisas que a gente tem que analisar sempre é que dentro das leis biológicas, dentro do estudo da origem emocional dos sintomas, nós temos uma visão de que existem os trilhos do conflito. O que são trilhos do conflito? É tudo aquilo que pode reativar a leitura sobre uma situação que eu vivi na minha vida. Então tem coisas relacionadas ao cheiro, ao olfato, o gustatório, a audição, a visão e o tato, que possam reativar sentidos de vivências que foram frustrantes. Não só frustrantes, como coisas boas também. Às vezes um cheiro pode me lembrar de uma pessoa que eu sinto, que foi apaixonante pra minha vida, momentos bons. Um alimento pode levar a provocar, então, salivação na minha boca, porque lembra aquele gosto da comida da minha avó quando eu ia no sítio, quando eu ia na casa dela. Então podem trazer lembranças positivas, mas podem trazer lembranças ruins. A dor lombar tem a ver com situações de conflitos, onde eu pude ter a sensação de não poder dar suporte a algumas pessoas, como também situações onde eu tive que me submeter intensamente, de uma forma mais intensa possível, a alguma situação, a alguma vivência da minha vida. Ou simplesmente ela pode trazer uma referência a uma dor visceral. Quem estudou osteopatia sabe que dores viscerais podem desencadear dores referidas na minha região da coluna. Então, às vezes eu posso ter uma alteração, uma disfunção em útero, uma mulher tem uma disfunção em útero, que pode ter uma referência de uma dor lombar. Minha esposa, por exemplo, teve uma paciente, uma certa vez, que ela foi atender com posturologia, ela tinha uma disfunção, uma dor localizada nas costas, e a esposa fez todo o processo de terapia, de prática neurosensorial, relacionado à dor nas costas. Ela falou, ó, não sei, mas parece que tem alguma disfunção no teu útero aqui. Você já foi no ginecologista, já deu uma olhada sobre isso, e ela falou, ah, eu tenho o DIU e tal, e a hora que ela foi fazer a consulta, o DIU tinha deslocado e provocando uma alteração, e assim que retirou o DIU, a dor nas costas dela sumiu. Então, às vezes eu posso ter uma disfunção visceral, que refere-se lá na minha região lombar, e aquela pessoa pode desencadear a alteração. Então, se ela tem uma disfunção em útero, por exemplo, cada vez que ela está num processo menstrual, ela pode desencadear uma dor referida na região das costas, mas por uma disfunção uterina. Então, aquela hiperestimulação em útero pode desencadear essa alteração. Mas também a gente pode olhar a questão menstrual como um trilho do conflito, uma releitura de uma vivência que essa pessoa já teve. Então, se ela tem uma disfunção ou uma frustração vinculada a um momento de menstruação na vida dela, que foi incômodo, foi indigesto, não foi legal, ela pode desencadear essa dor nas costas. Então, por exemplo, se ela teve que se submeter ao fato de estar menstruada como algo abominável, algo frustrante para ela, cada vez que ela menstrua de novo, ela tem que se submeter àquela situação de estar menstruada. E aí pode gerar, talvez, aquela dor nessa região, especificamente das costas. Mas eu acho que isso pode ser mais raro de acontecer. Pode ter também uma situação de que, lembra que as dores lombares, dores músculo-esquelétricas, têm muito a ver com situações de fase de pós-estresse. Então, a dor articular, a dor muscular, a inflamação na articulação ligamentar, ela tem uma fase de PCLA inflamatória. E essa fase inflamatória é pós-estresse. Ou seja, menstruar para essa mulher é uma fase de, ufa, é um alívio por algum motivo. Mas por que menstruar pode ser um alívio? Porque menstruar significa que, talvez, eu não esteja grávida. Porque em algum momento, essa mulher pode ter tido que se submeter a uma situação intensamente frustrante ao fato de estar grávida. Seja porque eu engravidei antes do casamento, eu tive que me submeter a esse parceiro, que eu não queria, e ela teve que casar, porque os pais obrigaram, e ela teve que se submeter àquela situação, por mais que ela se separou depois. Mas o fato de não ter menstruado em um momento foi frustrante, porque ela teve que, ela engravidou, né? Não menstruou mais, porque engravidou. E ela teve que se submeter a uma situação frustrante, de uma gravidez indesejada. Então, o útero e essa relação lombar, a lombar tem muito a ver com situações de frustrações com relação aos descendentes. É um conflito semigenital, muitas vezes, influenciando aquela região, que tem a ver com a descendência, não é uma descendência que eu desejava com aquele parceiro, não é um parceiro que eu desejava, um conflito, às vezes, sexual, nesse sentido, que eu tive que me submeter sexualmente àquele parceiro que era indesejado, e o fato de ter que me submeter entrou na fase de estresse. E aí, cada vez que eu menstruo, eu, ufa, não estou grávida de novo, porque aquela gravidez primeira foi frustrante. Então, cada vez que eu relaxo, eu entro no sintoma novamente. Por mais que eu não tenha a possibilidade mais de engravidar, porque agora eu uso o DIU, uso alguma anticoncepcional, e eu não tenho mais esse perigo, por mais que eu uso camisinha o tempo inteiro, mas no inconsciente ficou gravado aquela primeira situação, que o inconsciente não sabe separar que agora eu tenho proteção, agora eu não tenho proteção. O inconsciente, ele gravou o conflito, e cada vez que a menstruação vem, ele reativa ao conflito anterior vivido. Ou se aquela mulher possa ter vivido um ato sexual indesejado, principalmente o primeiro ato que não foi agradável e teve um sangramento perante aquele ato, ou teve um abuso anteriormente que teve que se submeter sexualmente a uma ação que foi indesejada por total. E o movimento dessa região de lombar baixa, com região sacral, é um movimento sexual. É ali que é feito o movimento sexual. Então, quando eu tive uma frustração dessa incapacidade de evitar aquele movimento sexual indesejado, que veio vínculo a um sangramento, ela reativa um padrão de leitura de que sangrar remete a uma frustração sexual. E cada vez que ela reativa o sangrar, ela pode reativar no inconsciente a lembrança daquela atitude. Por mais que ela não lembre conscientemente. Ela não tem a imagem, às vezes, da situação que aconteceu, mas inconscientemente ela pode trazer a leitura daquilo que ela vivenciou anteriormente como frustrante, que foi um ato abusivo, foi um ato indesejado em algum determinado momento da vida dela. Então, é importante identificar esse padrão do que possa ter acontecido para que agora ela possa deixar esse passado para trás, que é aquilo que aconteceu já passou, e ela pode viver de uma forma diferente esse processo. Mas claro que não necessariamente tem a ver com esse padrão, mas simplesmente porque o sangramento ele pode reativar a lembrança daquele processo. Mas essa hiperestimulação de útero também pode desencadear essa alteração posterior, seja porque há uma situação de frustração relacionada à parte muscular ou à parte da mucosa do útero. Então, precisa olhar todas essas nuances de possibilidades para que essa mulher não precise mais ter dor nas costas no período menstrual. Ah, mas eu não tenho dor nas costas, eu tenho dor de cabeça. olhar para qual é o sentido de que o sangue te reativa a um padrão de frustração relacionada à cabeça. A cabeça pode ser um conflito relacionado a uma sensação de desvalorização intelectual, uma sensação de não achar soluções para resolver em determinada situação, ou pode ser um edema cerebral que pode provocar uma compressão. Então, sangrar de novo remete a uma fase de resolução. Eu relaxei perante algo. identificar por que sangrar seria um relaxar. Por que a fato de sangrar, ela poderia relaxar uma situação. Mas se é uma dor em pressão, ela poderia pensar num contexto mais de fase ativa de estresse. Por que sangrar gera um estresse para essa mulher? Porque às vezes ela não quer mais ter os sangramentos, ela achou incômodo na primeira menstruação ter sangrado porque as pessoas julgaram ela, tiraram o sarro dela, porque apareceu sangue e as pessoas viram ela com aquela roupa branca toda com sangue, ela se sentiu incomodada intensamente com isso. Então, analisar qual é o sentido de que isso pode ser um trilho que reativa a lembrança inconscientemente com relação à primeira situação que foi incômoda. Ah, eu tenho retenção de líquido no período menstrual. Então, olharíamos para um conflito de desabamento da existência. Por que menstruar pode ser um desabamento da existência? Por que menstruar eu me sinto abandonada? E lembrando que não necessariamente essa mulher viveu isso na vida dela, ela pode ter trazido no transgeracional. Uma história de uma mulher que engravidou e foi abandonada pela família, foi abandonada pelos pais porque não aceitaram aquela gravidez indesejada ou aquele homem que essa mulher tinha, ou uma situação de ser abandonada pelo parceiro. Eu já ouvi muitas histórias de mulheres que eram levadas para outras cidades para que ninguém saiba que ela está grávida. Então, é um abandono, um desabamento da existência. É uma situação que ela é levada para um convento para que ela possa ser escondida com relação àquela gravidez. Ou mesmo que ela é induzida a provocar um aborto nessa história do transgeracional e isso desaba a existência dela, carrega uma frustração baseada a esse contexto de desvalorização, exclusão, abandono devido àquela escolha que ela tomou em um determinado momento. ou que o marido, em algum momento, joga a possibilidade daquele não ser o filho dela e aí traz uma sensação de rejeição e abandono por estar grávida naquele momento. Então, isso pode ser trazido do transgeracional como essa mulher possa ter vivido na vida dela esse padrão. E aí, cada vez que ela entra na situação de perigo, voltar a uma sensação de retenção de líquido momentânea em um determinado momento na vida dela. ou também outros padrões, ela pode ter irritabilidade no período menstrual, ela pode ter alguma ansiedade, uma compulsão alimentar, porque esse padrão de menstruar reativa uma lembrança, uma situação anterior. Então, olha para o período menstrual como um trilho do conflito que pode reativar uma lembrança, que às vezes não é do momento atual, mas se ela está sempre, em cada menstruação, reativando esse sintoma, é porque tem alguma coisa mal resolvida lá no passado dela ou no passado do transgeracional, que faz com que ela traga esse princípio, essa percepção. Ou mesmo na gestação dela, de quando essa mulher que veio buscar a consulta viveu uma situação lá na época onde a mãe dela engravidou, onde os pais viveram uma situação que não foi muito agradável e trouxe para essa mulher uma interpretação errada. Espero que tenha ficado claro essas informações. Compartilhe aí com as pessoas que você percebe que tem sintomas no período menstrual, que ela possa elucidar, buscar talvez na história da vida dela o que ela possa ter vivido, que ela não precisa mais ter esse sintoma. É frequente ter sintomas no período menstrual, mas não é obrigatório ter sintomas. Não é normal ter sintomas. Então, se é encontrado, qual é o conflito, se é um conflito físico, às vezes uma disfunção em órgão, ou se é um padrão emocional, que é o que eu estou falando aqui para você, é possível resolver para que essa mulher possa ter uma qualidade de vida melhor. Um grande abraço e até o próximo.